Olá, para você pessoa física ou empresa que já tem plano de saúde e deseja reduzir os seus custos, a RJN está aqui para te auxiliar. E para você que ainda não tem plano de saúde, nós temos os melhores produtos do mercado, tanto regional como nacionais, com os melhores atendimentos no Brasil. Entre em contato hoje mesmo com os nossos especialistas e conheça os produtos que nós trabalhamos.